Quero dizer à população de Jacareí que eu fui julgado na comissão de ética aqui, nessa casa. Aqui já foi arquivado o processo. Por um vereador presidente da casa, Arildo Batista, Fernando da ótica original e Paulinho do Esporte, da comissão de ética de coro parlamentar legislativo da Câmara. Porque eu quero que vocês entendam, qualquer um de vereadores que prometeu o erro, nessa casa, ele é obrigado a levar para a comissão de ética e ele julgar a gente que está errado. Só que não acharam prova para julgar, eu e o Equivaro. Eu quero começar a mostrar aqui a foto do jornal. A foto do jornal. Verador pode ser suspenso por 30 dias, dia 13, 14 de agosto de 2013. Só no diário de Jacareí. Está vendo? Foto grande, bonita, né? Bem grandona. Foto. E aqui, Câmara Municipal, arquiva processo contra o vereador Valmir, do Parque Melua. Está vendo? A foto já é mais pequena. Foi arquivado. E aqui, é do semanário que saiu também. Comissão de ética da Câmara, acata representação contra o vereador Valmir, do Parque Melua. Também está aqui. Gente, para levar para a comissão de ética, tem que alguém mandar levar. Eu quero fazer uma comparação aqui em Minas Gerais. Eu sou mineiro. Quando minha mãe batia em mim, porque eu tinha feito erro. A comadre da minha mãe do lado, fala, olha, ele fez o erro. Minha mãe batia em mim, quer agradecer a minha mãe. Até aqui na tribuna. Hoje eu sou homem porque eu apanhei. Mas o que que eu fiz errado na Câmara para ser julgado pela comissão de ética? Nada eu fiz errado. Aí acharam, tiraram a foto do Facebook, dizendo que eu tinha colocado os 11 vereadores no meu Facebook. Não, não foi eu que coloquei. Cortaram embaixo ela, os comentários e puseram na comissão de ética. Mas quem foi que colocou? Como é que a comissão de ética pode julgar eu se eu não fiz nada? Alguém mandou. Quem foi que mandou? Alguém mandou. Mas tinha que parecer essa pessoa que mandou. Seja munícipe, seja vereador, tinha que parecer isso que mandou. Então, população da cidade de Jacareí, quero dizer a vocês que foi ativado, porque não acharam prova. Gente, se a polícia prende a pessoa na rua, leva, vai ser julgado no fórum, tem que ter prova lá no fórum. Eu paguei o negócio que eu não devia. Toda a população vendo, 30 dias foi afastada, sem eu dever nada. Agora, comissão de ética, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Sem julgar nossos companheiros que estão trabalhando. Sem alguém representar, eu acho que agora é o seguinte, vocês erraram feio. Porque alguém tem que representar na comissão de ética, para vocês acatar a prova, o que eu fiz. E não foi, fiz nada, não fiz nada, foi arquivado. Será? Será que vai tornar nota? Porque eu ainda tenho um mandato longe ainda, não fiz um ano ainda. Será que vai tornar nota, julgar o vereador Valmir de novo? Peço, Arildo Batista, Fernando da Ótica Original, Paulinho do Esporte, que lê as coisas antes de julgar as coisas. Porque, olha, julgar pessoas que não devem ver crime. Então, não faça mais isso, porque isso está errado. Vocês são da comissão de ética, não façam mais isso. Vocês podem fazer isso, companheiros.